Eu guardo como relíquia de eterna gratidão Pendurada na parede da minha bela mansão O topo de uma enxada que causa admiração A enxada pioneira desperta grande atenção Olhando essa enxada velha me vem na recordação Meu belo tempo de infância aqui tudo era cercão Meu pai apesar de pobre era grande cidadão Sonhando comprar um dia um pedacinho de chão Eu nunca esqueço o sorriso de grande satisfação Do meu pai chegando em casa com a escritura na mão Dizendo ter realizado a sua grande intenção Mamãe chorou de alegria Papai chorou de emoção É pena que já não viva papai do meu coração Pra ver o quanto cresceu seu pedacinho de chão E ver seus filhos queridos ser chamados de patrão E a enxada pioneira Na parede da maçã E ver seus filhos queridos ser chamados de patrão E ver seus filhos queridos ser chamados de patrão